Iniciado na Vila Olímpica de Manaus por iniciativa da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, o projeto Respirar se expande, agora, para as unidades da rede estadual de saúde que ofertam atendimento em fisioterapia, além dos centros de convivência da família. O projeto Respirar busca dar uma oportunidade aos pacientes que ficam com sequelas da Covid-19, dando uma melhor qualidade de vida envolvendo fisioterapia e o esporte. As sessões serão orientadas por profissionais das áreas de saúde e educação física, que executam o tratamento com atividades voltadas para a reexpansão pulmonar e fortalecimento muscular dos pacientes. Dona Francisca, que tem 69 anos de idade, teve Covid-19 em março deste ano. Com a ampliação do projeto, ela espera alcançar bons resultados no seu bem-estar. O governador Wilson Lima esteve no local e ressaltou a importância do projeto para outras zonas da cidade e até mesmo para o interior do estado. Inicialmente, a gente vai colocar à disposição o projeto Respirar naqueles municípios polo, onde há uma maior concentração de pessoas e também um local em que a gente registrou um número mais alto de pessoas acometidas pela Covid. Para o atendimento, os pacientes avaliados pelos profissionais do projeto Respirar terão tratamentos específicos, segundo sua avaliação, podendo ter um grupo de 10 sessões de fisioterapia, prorrogáveis a depender da evolução do paciente. A consulta será feita pela Rede Pública de Saúde mediante encaminhamento médico.